Oi gente, tudo bem? Então hoje eu tô aqui pra fazer mais um vídeo do Manual de Estudantes de Medicina, que é uma collab aí com a Harumi, Nakanishi e a Rai. Então eu vou deixar aí, como vocês já sabem, quem já tá acompanhando aí os vídeos, vou deixar o link do canal delas aqui embaixo no box de descrição pra vocês conferirem que elas fizeram um vídeo sobre o mesmo tema que eu, falando da realidade delas, cada um no seu cantinho aí do Brasil. Então, hoje eu vou falar o que mudou realmente, assim, na minha vida depois de ter entrado pra faculdade de medicina. Eu tive que parar realmente pra pensar o que tinha mudado, conversei com a minha mãe, conversei com algumas amigas também, pra, assim, estabelecer tanto coisas mais superficiais que mudaram como coisas mais profundas, vamos dizer assim. Então, vamos começar. Bom, a primeira coisa que eu e meus amigos a gente teve certeza que mudou, que a gente notou, tipo, é uma coisa que você nota, assim, tipo, é real, assim, entendeu? É o vocabulário. O seu vocabulário muda muito depois que você entra na faculdade, muda demais. Eu aprendi muita palavra nova, aprendi muitos sinônimos pra coisas, aprendi os termos corretos pra várias coisas também. Eu tô aprendendo realmente a falar o mediques. Então isso é uma coisa que fez muita diferença, assim. Incluso nisso, a gente também comentou aí, eu percebi, muita gente acha que quando tem vários médicos ou estudantes de medicina conversando em um grupo, eles ficam falando só sobre medicina pra se achar, ou usando palavras e tudo mais, pra excluir os outros da conversa. Mas na verdade não é isso, é algo que acontece naturalmente, justamente por você aprender esses termos novos que as outras pessoas não conhecem, você acaba falando eles de uma maneira muito natural e sem querer as outras pessoas não entendem. Então, tipo, isso tá uma coisa que tá incluso aí no vocabulário. A mesma coisa advogados vão falar palavras que eu... não vou nem saber o que significa. Outra coisa que muda, que vai mudando, que é uma intenção do curso, né, que é mudar o entendimento sobre o corpo, o entendimento sobre as pessoas, o entendimento sobre as doenças. Com certeza a gente aprende demais, demais. muito mesmo, sobre todo esse funcionamento do corpo humano. Você passa a entender ele de uma maneira totalmente diferente, assim, muda toda a sua visão sobre o corpo, muda absolutamente tudo, assim. Outra coisa é que, por exemplo, muita gente fala que deixa de fazer as coisas, né, no meu caso, eu não deixei de fazer as coisas, mas eu tive que aprender a organizar o meu tempo muito bem e tive que aprender a ser muito mais produtiva do que eu era antes. Então, pra eu não deixar de fazer as coisas que as pessoas sempre dizem, né, que os estudantes de medicina deixam de fazer, uma coisa que mudou em mim foi que eu tive que aprender a administrar meu tempo, administrar as minhas aulas, meus estudos, o que eu quero fazer, o que eu não quero fazer, decidir o que é mais importante, o que é menos importante. Então, eu tive que aprender a administrar o tempo e dar essas prioridades aí do que é mais importante e do que é menos importante. Outra coisa, assim, que mudou de quando eu entrei, quando eu estava do cursinho para a faculdade. No cursinho eu tinha uma ideia do que eu queria ser, de quem eu queria ser, com o que eu queria trabalhar. E estando na faculdade, a cada dia eu descubro mais quem eu quero ser de verdade, o que eu quero ver daqui 10 anos, o que eu quero ver daqui 5 anos olhando para mim. Então, a faculdade está me mostrando muito isso, assim, quem eu quero ser, como eu quero ser, o que eu não quero ser. A gente, quando entra na faculdade, a gente vê muitos bons e maus exemplos. Então, aprender com os dois é algo que está acontecendo muito para mim, assim, durante o curso. E junto com essa descoberta, né, de quem eu quero ser no futuro, do que eu não quero ser no futuro, eu acabo tendo também uma visão mais palpável dele. O meu futuro, entre aspas, está mais próximo do que antes. Quando você está no cursinho, é algo tão distante, né, você se formar em medicina e você realmente ser médico. E estando na faculdade, principalmente agora que eu passei da metade da faculdade, é algo muito palpável, está muito perto de mim, eu estou realmente tendo que pensar qual vai ser meu próximo passo. O meu próximo passo não é passar de semestre mais, o meu próximo passo é realmente o meu futuro, como médica. Então, sabe, assim, o futuro está ali para eu pegar ele, assim. E a última coisa que eu quero falar, que foi uma coisa que realmente mudou muito, e que muda para todo mundo, eu acho também, com o passar da idade, que é a questão da responsabilidade. Estando na faculdade, principalmente sendo de medicina, a responsabilidade aumenta muito. Tudo, tudo que, assim, as pessoas olham para você de uma maneira diferente, elas esperam que você tenha essa responsabilidade, elas esperam muito de você. Então, você ter essa responsabilidade com o curso, com as coisas que você faz, com os estudos, tudo envolve muita responsabilidade, porque realmente é algo que, a medicina é algo que põe muito em jogo, né, põe outras pessoas em jogo. Então, essa responsabilidade é algo que mudou muito, assim, para mim. É algo que, a cada semestre que passa na faculdade, eu penso, não, esse semestre eu tenho que levar mais a sério do que eu levei o anterior. Não que eu não leve a faculdade a sério, não é isso, eu levo muito a sério. Mas eu sempre penso, não, esse semestre eu tenho que levar mais a sério do que o anterior. Porque cada semestre que passa, eu estou mais perto de me tornar médica, de ter uma responsabilidade ainda maior. Então, eu sempre tento levar cada vez mais a sério tudo o que eu estou fazendo, justamente por essa responsabilidade que é colocada na gente, assim, como estudantes de medicina que vão estar, ser os médicos aí do futuro. Bom, gente, então é isso. Era isso que eu queria falar para vocês aí, que mudou na minha vida. São coisas simples, mas, ao mesmo tempo, tão impactantes, né? Então, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece aí de curtir o vídeo, deixar um comentário, se inscrever no canal e de ir lá no canal da Rai e da Harumi assistir o vídeo que elas fizeram, que eu tenho certeza que está incrível, porque elas são incríveis também, tá bom? Então, um beijo e até o próximo vídeo. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.